Vou dar uma volta aqui Trecho de alguns incidentes e acidentes também Essa chuva de domingo agora fez um certo estrago aqui pra frente Aqui na região né Aqui graças a Deus não, é só uma obra Que começou mal, mas graças a Deus não teve vítima fatal E aqui perto Do outro lado ali da rua Foi um desabamento que matou três crianças Ó A água passa por baixo do prédio, pelo que dá pra entender Por baixo da construção Que eu não sei, eu acho que quem tá fazendo e vendendo Não moraria aí Mas Essa crise de moradia né Porque Quando a pessoa quer comprar Eu acho que ele não consegue Ter uma visão crítica né De um dia De muita chuva A pessoa vê o imóvel, gosta e pronto Igual aqui É um É uma rua de terra É meio que um lugar de difícil acesso Mas graças a Deus não tem risco assim de Nem de enchente Nem de desabamento né Catástrofes naturais Só tá precisando da prefeitura olhar pra nós E Cuidar melhor da rua né Porque aqui aumentou bastante o movimento E Bastante usuário não sabe Rodar na rua de terra Então quer dizer A prefeitura Acaba nem tendo tanta culpa Mas tem porque ela arrecada Olha a situação E aqui não é um lugar isolado né Aqui tá Mais ou menos uns 3km do centro Que não é uma cidade pobre Santana de Parnaíba Ela arrecada bastante Vou ficando por aqui